Nascido na capital espanhola, Pedro Sánchez estudou economia e negócios na Universidade de Madrid. Fá de basquetebol e do atlético de Madrid, começou a carreira política quando tinha 21 anos. Em 2014, tornou secretário-geral do Partido Socialista e Operário Espanhol, dois anos depois, candidato à presidência do governo. Os resultados que obteve não foram os que queria, renunciou ao cargo de secretário do Partido. Três anos depois, votou em força para a mesma posição. Mais tarde, através da moção de censura contra Mariano Rajoy, tornou-se presidente do governo espanhol.